O governo Timor-Leste é o esforço macaco, o deprimento secretário russo, roteiro, roadmap, no Timor-Belha, derivação permanente. O deprimento secretário russo, roteiro, roadmap, no Timor-Leste, precisa o esforço macaco, o ensino preparado para o hotel, no Boto, no visitante Sirapelajara. O sistema está preparado para o segmento de infraestrutura, centros de convenções, hotéis, portos, aeroportos. Você tem que preparar o trabalho, mas o trabalho está de cima e tem que preparar o trabalho. O sistema está realizando serviços do Ministério do Negócio Estrangeiro em cooperação. O sistema está distribuído na região África, Europa e ASEAN em RACICMOS na direção-geral do assunto ASEAN-OCEAN, se recorre com a Baidaneia. No nosso presidente da República, o Zeramo Zorta lheu esse discurso até o tempo, visão clara com a dinâmica política regional e inclusão toma que a ASEAN se remete em capacidade a contribuir para a estabilidade na segurança regional. A nossa inclusão completa na ASEAN vai fortalecer a nossa habilidade de contribuir na segurança e segurança. Mas, além disso, a nossa melhor contribuição para a ASEAN é que a Timor-Leste permaneça uma isla de paz e segurança, então a Timor-Leste não é adicionada para o início da grande desafio na região. Presidente da ASEAN, Timor-Leste, precisá-los for suma KASLUTAN, não é bela a Dereba ASEAN e atinandrihundrua-rua-rua-nuluresen 5. Merenciana Pinto, STL News.